Olá, sejam bem-vindos a mais um Dias Olímpicos. A equipa portuguesa garantiu mais um diploma nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com o quinto lugar na prova de estafeta de triatlo misto. Com Ricardo Batista, Melanie Santos, Vasco Vilassa e Maria Tomé, Portugal voltou a realizar uma boa prova no triatlo e assegurou a quinta posição. A equipa lusa terminou a prova em 1 hora, 27 minutos e 08 segundos, ficando a cerca de 30 segundos do pódio da equipa do Reino Unido, que garantiu o bronze. A medalha de ouro foi para a Alemanha e a prata para os Estados Unidos. João Coelho e Loreno Basolo não conseguiram apurar-se para as meias finais depois de terem marcado presença na repescagem. O atleta luso, que tinha sido o quinto classificado nas eliminatórias dos 400 metros, voltou a ficar na quinta posição na sua série de repescagem, ficando como o décimo terceiro posto na geral. Já Loreno ficou na quarta posição na sua série de repescagem dos 200 metros, com 23,08 segundos, a sua melhor marca da temporada, no entanto, e suficiente para garantir as meias finais. Irina Rodrigues alcançou a nona posição na final do lançamento do disco, ficando a poucos centímetros de um diploma. A atleta portuguesa fez o seu melhor lançamento a 61,19 metros, falhando por poucas as últimas três tentativas destinadas às oito finalistas. A prova foi ganha pela norte-americana Valerie Allman, com 69,5 metros, sendo que a prata ficou para a chinesa Bin Fang, e o pódio ficou completo com Sandra Kasevich, da Croácia. Salomé Afonso aprovou-se diretamente para as meias finais da prova de 1.500 metros femininos. A atleta portuguesa foi quinta classificada na sua série. As seis primeiras de cada série seguiam em frente, com o tempo de 4 minutos, 4 segundos e 42 centésimos, tendo batido também o seu recorde pessoal. Já na repescagem dos 400 metros femininos, Kati Azevedo não conseguiu a qualificação para as meias finais, sendo quinta na sua série, apesar de ter obtido a melhor marca da temporada, com 52,04 segundos. No lançamento do dar de masculino, Leandro Ramos não conseguiu passar para a final, tendo feito apenas um lançamento válido dos três, com 75,73 metros, ficando no 14º posto no seu grupo de qualificação e alcançando o 28º lugar na geral. No salto em comprimento feminino, Agat de Souza também falhou o apuramento para a final da competição, tendo efetuado o seu melhor salto a 6,34 metros. Na geral, assegurou o 24º posto. Duarte Siabra concluiu o concurso de saltos no Desporto Equestre na 48ª posição, ficando assim de fora da final. O cavaleiro português, com um dourado dos dois, concluiu a prova em 76,27 segundos, mas com oito penalizações nos obstáculos encontrados no percurso e por isso ficou arredada a discussão pelas medalhas. Portugal foi eliminado nos oitavos final da competição masculina por equipas de ténis de mesa. A equipe portuguesa foi derrotada pelo Brasil por um 3. Eduardo Marques ficou no 11º posto na competição de Ilka 7 masculinos e assim falhou a corrida das medalhas. As duas regatas desta segunda-feira foram canceladas por falta de vento e o velejador português não conseguiu alcançar o tom, já de top 10. Carolina João e Diogo Costa ocupam a 5ª posição na geral da classe 470 misto no concurso de vela. Nas duas regatas realizadas esta terça-feira, a dupla portuguesa obteve um 2º posto na corrida 7 e um 8º lugar na 8ª etapa. Assim como um total de 69 pontos, está bem no meio do top 10, que vai disputar as medalhas. No kite feminino, Mafalda Pires de Lima foi 9ª classificada na 6ª ronda da prova e segue na 14ª posição da geral. A dupla portuguesa João Ribeiro e Messias Batista assegurou a presença nas meias-finais da prova de K2 500 metros em canoagem. No dia de estreia da modalidade, nos Jogos Olímpicos, os atuais campeões do mundo confirmaram o seu estatuto com a qualificação direta para as meias-finais. Ribeiro e Batista ficaram na 2º lugar na sua série e apuraram-se diretamente. Ainda esta tarde, Fatumata de Alô vai procurar garantir a final da prova dos 400 metros barreiras femininos, correndo a semifinal. A canoagem está de volta esta quarta-feira com as iluminatórias de K1 1000 metros, com Fernando Pimenta e de K1 500 metros com Teresa Portela. Mafalda Pires de Lima continua a regatas de kite, assim como Carolina João e Diogo Costa. E ainda a vertente de parque de skate com Tomás Augusto em ação. Fico com o comentário do presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix. Para já, a participação portuguesa está dentro daquilo que era esperado. O K2 do João e do Messias passaram direto à semifinal. Alguém que é candidato à medalha era aquilo que se podia. Depois vamos entrar na semifinal e espero depois despedar a final. Uma tripulação que é só a campeã do mundo em 2023. Por isso, fazemos muita expectativa para este K2. Assim como o resto da participação portuguesa, o Frentimento em K1 1000 também é campeão do mundo em título em 2023. Desde 2017 que não falha um pódio no K1 1000 metros. Por isso é de esperar que estes dois barcos, o K2 e o K1, possam estar entre os candidatos às medalhas. Não podemos fugir desta responsabilidade. Com esta mochila tão pesada, temos dois barcos campeões do mundo. A Teresa Portela foi finalista em 2023. Também está numa excelente forma. Vamos ver o que é que ela poderá fazer amanhã. Amanhã começa a participação, quer do Fernando, quer também da Teresa Portela. A canoagem, sempre que falamos em participação olímpica, é sempre uma fasquia muito elevada. Por isso, é de esperar que possamos lutar pelas medalhas.